intro ô joelho Fala xibica pois me passa pra te igual a um doido é porque eu tou aqui xibica imaginando na minha mente aqui como é que eu faço pra transferir o dinheiro que eu to pensando aqui pra minha conta mas não tem jeito nossa senhora joelho deixa eu imaginar aqui Tchau, tchau.